Mauro trabalha na sede da empresa Cristal Limitada, localizada em São Paulo, e ocupa o cargo de gerente de produtos, enquadrado como cargo de confiança. O setor em que Mauro trabalha será totalmente desativado e passará a ser desenvolvido na filial da empresa, localizada na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Nesse caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento, sumulado do TST, é correto afirmar que a empresa Cristal Limitada poderá transferir Mauro, unilateralmente, para a cidade de Campinas, visto que exerce cargo de confiança, desde que haja comprovação da necessidade do serviço. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 469 Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Parágrafo 1º Não estão compreendidos na proibição deste artigo, os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade, de serviço. Súmula 43, TST, presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º. Duarte, 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.